Olá, meu nome é Angélica Tix, eu sou professora da plataforma Fono Online, sou funoangióloga e hoje nós vamos falar sobre o meu primeiro emprego. Muitas pessoas me procuram para falar sobre o primeiro emprego, como organizar o currículo, como fazer um vídeo currículo, como chegar em uma entrevista e transmitir que você está confiante, que é aquilo que você quer realmente e que aquela oportunidade é, sim, muito valiosa para você. No meio disso tudo, eu resolvi contar para vocês sobre como foi que eu consegui meu primeiro emprego como fonoangióloga, porque, sim, é esse tipo de informação que dificilmente a gente tem acesso e, às vezes, é só em uma conversa ou outra que as pessoas acabam compartilhando sobre todas as dificuldades e coisas que a gente poderia ter feito diferente. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu fiz para conseguir o meu primeiro emprego logo depois que eu terminei a minha primeira especialização. Eu me formei na Unicamp durante a faculdade e me envolvi em diversos projetos. Eu fiz iniciação científica, eu fiz vários trabalhos em que eu tinha contato com outras pessoas, participando de ligas acadêmicas, fui representante de SENTE. Eu tinha um contato bem bacana com vários professores e que eles conheciam o meu trabalho e sabiam como que eu era, qual era o meu jeito, se eu era proativa, quais eram as minhas habilidades. Então, isso foi muito bacana e muito importante para ter uma rede de contatos, fazer esse networking, que é algo que nós vamos falar futuramente e eu quero compartilhar um pouco mais com vocês também. E quando eu terminei, então, a graduação, eu resolvi assim, nossa, eu não sei se eu estou ainda preparada para entrar no mercado de trabalho, eu gostaria de fazer uma especialização nesse momento. Essa foi uma opção minha. Então, eu resolvi fazer a minha primeira pós-graduação em saúde auditiva, porque eu gostaria muito de atuar nessa área na época. Então, eu fiz minha pós-graduação, eu não conseguia trabalhar durante a minha pós-graduação, porque eu fazia 40 horas semanais presencialmente. Então, eu acabava me envolvendo somente com as coisas da minha pós, fazendo a minha especialização. Quando eu estava terminando a minha especialização, eu ainda não tinha a mínima ideia de pretensão salarial, como fazer meu currículo, como conseguir informações, como chegar em uma empresa, como abordar essas pessoas e como conseguir o meu emprego. E eu não tinha, na época, como me manter. Então, eu recebia uma bolsa da pós-graduação e eu precisava sair da pós-graduação empregada. Eu precisava disso. Então, eu pensei, como que eu vou conseguir esse emprego? Como que eu vou buscar? Eu ia terminar em março, por dezembro e janeiro eu já comecei um movimento. Em dezembro, dificilmente as empresas contratam, alguma sim, mas dá uma diminuída nessa parte de vendas, no caso do aparelho exotivo, ou nas clínicas também, muitas crianças entram em recesso escolar e acabam também, às vezes, dando uma pausa aí nos atendimentos. Então, eu pensei assim, provavelmente eles vão estar contratando por janeiro, fevereiro, porque começa ali mais, ter mais movimento nos ambientes. Principalmente quando retorna, né, as atividades escolares acabam tendo mais encaminhamentos para os lugares. Então, na época, foi difícil. Ah, para onde que eu vou? Eu vou trabalhar com o quê? Eu vou para o ambiente hospitalar? Vou enviar o meu currículo para onde? Eu decidi, na época, que eu ia trabalhar com aparelho auditivo. Peguei uma lista de todas as clínicas que vendiam aparelhos auditivos e coloquei o nome e o compá. Ah, entrava e eu ligava para as empresas. Oi, tudo bem? Meu nome é Angélica Tiggs, eu sou fonoaudióloga. Eu gostaria de falar com o RH da empresa. Então, eles me passavam o contato, ligava, às vezes, ligava para a clínica, às vezes, sou do RH, não ficavam lá. Ou passava, né, a ligação. E eu falava, ah, eu sou fonoaudióloga, concluindo minha pós-graduação na Unicamp, em saúde auditiva. E eu gostaria de trabalhar com vocês, gostaria de saber se vocês estão fazendo algum processo seletivo. Gente, fiz inúmeras ligações. Eu ligava, pedia o e-mail, falei, ah, eu posso enviar meu currículo para vocês e vocês me dão feedback. Esse movimento, eu fiz muitas ligações. E foi algo até fácil de fazer, porque a gente tem todos os dados hoje na internet. Então, é tranquilo para você conseguir essas informações. Então, eu fiz esse movimento de ligar para todas as empresas, falar com o pessoal do RH, me apresentar e buscar pedir um feedback deles em relação ao meu currículo e sobre o processo. Esse movimento que eu fiz me gerou várias oportunidades. No primeiro, o que aconteceu é que surgiu uma vaga de fonoaudiólogo e eu passei no processo seletivo. Então, eu concluí na, vamos dizer, na terça-feira, eu concluí minha pós-graduação. Na quarta-feira, eu já estava fazendo o admissional para entrar nessa empresa, para estar trabalhando. Isso foi muito bom para mim. Claro que muitas coisas eu poderia ter feito diferente. Foi muito aprendizado. Aprendi muito sobre organização de currículo, como você se portar. Analisei depois, agora que eu faço pós-graduação, mais voltado para coach vocal. Então, a gente vê muito essa questão de comunicação. E atuando também nessa área de comunicação, eu percebi várias questões. O meu currículo, o que o meu currículo transmitia, o que eu transmitia por meio da comunicação. E que eu poderia ter feito diferente, sim. Isso foram experiências que eu fui vivenciando, conhecimentos que eu fui adquirindo. E que hoje eu quero transmitir para vocês. Então, se você, fonoaudiólogo, tem dificuldade de ligar, de organizar seu currículo. Se você acha que você pode desenvolver mais essas habilidades. Que, com certeza, todas as pessoas podem. Nos acompanhem, que, com certeza, nós vamos estar ajudando você se desenvolver e melhorar a sua comunicação. Melhorar seu currículo. Nós estamos preparando um material muito bacana no Instagram. Falando sobre networking, sobre o meu primeiro emprego. Como você pode organizar seus documentos, as suas informações. O que é importante, hoje em dia, na atualidade. É melhor você ter umas hard skills ou soft skills. Sobre erros que você também não pode cometer nessa primeira fase. E eu vou contando para vocês também sobre a minha experiência. Então, nos acompanhem. Porque nós teremos o lançamento de um curso relacionado ao primeiro emprego do fonoaudiólogo. Então, nos acompanhem. E tchau, tchau. E tchau.